O rescaldo é a operação de repasse para apagar todos os focos remanescentes que possam iniciar novo incêndio. Para realizar o rescaldo, deve-se percorrer toda a área queimada, principalmente ao longo de seu perímetro, apagando todos os resíduos de fogo. Dê atenção especial aos combustíveis que queimam por muito tempo, como esterco seco e tocos de árvores. Isolar a área queimada, fazendo uma linha de aceiro em seu entorno, retirando todo o combustível que esteja próximo desta linha, de preferência enterrando-o. Manter o patrulhamento até que não haja mais perigo de reativação do fogo. Somente o chefe de brigada é que pode considerar o fogo extinto e liberar a brigada para a desmobilização. Esta é uma decisão difícil e importante para que todo o trabalho não seja perdido com a volta do fogo. Com o fogo considerado extinto pelo chefe de brigada, iniciam-se os trabalhos de desmobilização, que são todas as ações realizadas para dispensar os combatentes, como a contagem final dos homens, contagem e separação das ferramentas. Em toda brigada de incêndio, deve haver um responsável para revisar todas as ferramentas após cada treinamento ou combate. As ferramentas devem ser conferidas uma a uma e qualquer anomalia, como cabos com rachaduras ou rasgos nos abafadores, que seja detectada, a ferramenta deve ser separada para reparo ou descartada para o uso no combate ao incêndio. Legenda Adriana Zanotto